Fala aí, galera, Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com o Stalker Gama. Bora continuar essa série e hoje a gente vai para... para, 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 pera aí, pera aí, muita calma. Ué! Como que chama aqui, mano? É... Agro-Prom, é isso? A gente vai vir para cá hoje, pessoal, ok? Vamos atravessar aqui então, eu consigo marcar essa missão para ele... Me dar o risquinho ali? Sim. Para cá, né? Só confirmar? Isso mesmo. Então vamos lá? Bora! Como eu queria usar essa arma, hein? Como eu queria! Eu ainda não acredito, galera, que eu não consegui montar uma arma até agora nesse jogo, cara. PQP, mano. Opa! Tá bom o negócio hoje, hein? Generator. Pera... Tem bicho aqui, eu vi. Se matou? Não, tá ali ainda. E aí, amigão? Experiente. Morreu, morreu. Boa. Se matou. Boa. 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 Eita, treta lá em cima. Nossa, aquele ali é um cachorro? Acertei. Parece um lobo, né? Cadê ele? Boa. Ué. Correu, mano. Matei. Eita, olha o que ele matou Como que ele fez isso? Eita Você é tenso, hein, cara A ambientação desse jogo é... Que isso? Ai, que legal, hein Que legal Toma, gatuta Nada Opa, gatinho Valeu Pelo menos eu não gastei minha bala à toa, né, mano Só que agora ferrou Porque nossa munição acabou Acabou Por favor, Narty, não morre de novo não, cara Não morre não Não morre, mano De burrice Cansei Já tá tendo treta lá, ó Ó O problema É se sobrar aquele bicho forte de novo Aí ferrou, mano De novo não, né Que o cachorro tinha matado Eita, deixa eu ver Mano, tá tendo uma treta lá Monstra Mano, isso é muito louco nesse jogo Fala a verdade Os mutantes Os mutantes brigam entre si Sensacional, cara Se eu tivesse uma arma aqui com mira longe, velho Ia ajudar pra caramba Tem que matar o grandão, velho Tem dois invisíveis, brother Putz Ajuda o cachorro E se a gente passar correndo Porque Vamos passar Correndo Saca Bora Mano, passa correndo Passa correndo Passa correndo Passa correndo É, deu certo Eu nem vou esperar pra olhar Peraí Anomalia, né, velho Toma cuidado Aê, chegamos Cadê o brother? Ele dá respawn aqui comigo? Eu acho que sim Aí, chegamos Aqui eu nunca vim, hein, pessoal Tudo pra mim é novo Então, ó A gente tem que procurar um lugar primeiro pra salvar Aqui parece que é seguro Então a gente vem e salva aqui Já vem aqui pra esse stash Já faz essa missão Procure o stash também E depois vem pra esse stash aqui também Bora Eu não consigo marcar o stash, né Não consigo, eu acho Olha o que tem ali Aê, cheguei Por enquanto tudo tranquilo Ah, tem que ver de qual facção Ah, e essa facção aqui Se eu não me engano Eu sou inimigo, não sou? Sim Vazou, mano Vazou, mano Vazou Vem, vem, vem Voltou, cara Voltou Eu sabia Isso, isso Só corre, só corre Caraca, moleque Ai Pera aí Que isso? Helicóptero Eu desliguei Não, não vou perder esse personagem não Agora a gente vai ter que procurar um lugar pra salvar com segurança Saca? Ali é? Esse Ai Ah, ele passa no fio Nossa, que abalo Hoje é o dia da morte, hein Eita, Knight Só morrendo Só levando chumbo Só caindo em armadilha Aí não, hein Parceiro Caramba Caramba Matou? Matou? Cabe em armadilha Eita, deixa eu te ajudar E agora? Ó, ó lá, ó Ó, ó que legal Toma, seu merda Vamos na faca, vai Caramba, cara Que abalo Vamos sair daqui Cara, cuidado Sai daí Deixa esses malucos pra lá Ó, anomalia Mano, que lugar tenso, velho Sai daqui, só sai, só sai Vem, mano, esquece esse combate aí Você vai morrer, mano Você vai morrer Vem pra Que isso aqui que ele levantou O poltergeist Um item? Pra atacar em mim? Vem, mano, vem, mano Ó, eu consigo salvar aqui Ó, aí tacou, tacou, tacou Opa Chato, né? E agora? Sem munição Tá Ela tem chance de falhar Mas eu vou tentar usar ela E vou salvar assim mesmo, mano Que se dane Maluco Que isso? Tem mais alguém pra me encher o saco? Ó, sinceramente Eu acho que aqui não vai dar Quer ver, ó Onde que é? Onde você tá vendo, cara? Foi tanta porrada que eu tomei Que acabou Aqui é a base dos caras, né? Dessa facção Tem um stash lá dentro, mano Eu salvei aqui também, né? Vamos lá dar uma olhada, vai Se eu achasse a minha munição Ó, aqui não dá pra entrar O stash tá bem aqui, ó Ai, aqui é de boa? O maluco Opa Eu acho que aqui dá pra gente ficar, hein? O stash é aqui Cadê? Dentro ou em cima? Puts Quer ver? Ali, ó Achei Pronto Caramba Esse aqui tá bem escondido, hein, mano? Olha 15.014 A minha é bem melhor, né? O que a gente pode aproveitar ali? Nada PDA Munição Missão 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 Update Ok Salva aqui, aproveita, né? E agora vamos tentar pegar o stash daqui, ó Fábrica Descoberta Nossa, eu tô machucado Mas eu não usei Deixa eu pensar aqui Nossa, acabou tudo a minha cura também Esse jogo tá de brincadeira, hein, mano? E agora usa esse aqui O branco Deixa eu falar com o pessoal aqui Ah, que legal Ô, jogo Bebe um energético Ele foi o que a gente falou? Sim Você Já falei E aí, cara? Eu acho que eu tenho, hein? Não tenho Nunca tenho merda nenhuma, mano Que pede PQP E eu mato um monte de bicho Brincadeira, né? Ai, ai, ai Nossa, tá de brincadeira Galera Hoje tá tenso jogar isso aqui, mano Tá muito hard O stash está bem aqui Será que dentro ou em cima? Parece aqui dentro, hein? É Aqui, ó Achei O que é isso aqui? Explosivo? Olha Nunca tinha achado Ó Mais um Upgrade Nossa, mano Valeu muito a pena Vim aqui pegar E ainda tem mais um, hein? Peraí Peraí O que foi, cara? Ah, foto do amante Do amor, né? Do amado Nada Nada Eu estou exatamente com 71kg Estou bem pesado Bem pesado Eu quero levar essa arma também Pra gente tentar consertar Juntamente com a UMP Mas Pelo que eu estou vendo aqui, mano 71kg Só se eu gastar o mule e a gente ruxar Dá tempo Eu tenho mule ainda? Nossa, eu não tenho mule Aumenta 6.000 de peso Durante Nossa, mesmo assim Não adianta Nossa, cara Ai, que legal Nós estamos tomando radiação aí De graça, né? Por burrice Tá, seguinte É... Vamos pegar o último Que está bem ali, ó Bem ali Tem missão que eu posso Ajudar vocês agora, negada Nada Ai, eu não tenho esse, Moonlight? Falei, mano Eu nunca tenho nada Que o pessoal pede Esse aqui eu tenho Ó, 4.000 E coordenada de stash E você? Nada Ótimo Salvou Bora Ah, tem um subterrâneo Desse lugar Eita, moleque Underground Yantar O mais certo é vir aqui, ó Garbage E já também finaliza Mais duas, né? Mano Só falta ter inimigo aqui Ah, não É bem aqui, ó Eu acho que dá Aqui Pera Olha Escondido aqui, ó Olha Muita gente pede isso aqui Pra gente entregar Essa aqui tá boa Dá pra levar Essa aqui é que nem a minha? Ponto 45 Pior que dá pra levar também, mano É só atravessar O mapa Inteiro Mano E eu preciso salvar Porque a gente Não tem Vou tentar rushar Pessoal Nossa Olha a treta aqui Olha a treta Ah, aqui é o item Peraí Não consegui entregar a missão pra ele Nossa Eu acho que bugou Porque ele estava rendido Mas tem outra pessoa Que pediu isso aqui É só levar Bem Mano Tem muita anomalia Por aqui Galera Camp túnel Como assim Camp túnel Aonde Cadê? Ah Aqui embaixo Tem um túnel aqui embaixo Que eu saio ali Nossa Eu peguei muita radiação ali Parceiro Maluco Olha o tanto Tem uma cachaça aí pra ajudar Pior que não tem Fuma aí que ajuda Fósforo Nossa Que legal Night Não queria gastar, mano Nada pra radiação Bem Aqui a gente já conhece, né Aqui é complicado também Ai Ah, já encontramos bandido aí Tá lá em cima? Não, tá aqui, ó Vou tentar matar na facada Morri 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 Ah, ô Eu matei um cara na faca Meu aliado não ajuda Ajuda aí, cara Putz Ele ainda tá vivo Ó o outro aqui Cheio de bandido, galera Você pode matar pra mim? Os cara tá aqui Mano, morri Yes Consegui Sabe o que é engraçado? Você não encontra ninguém no mapa, mano, direto Agora que eu não tenho uma bala Eu tô encontrando um monte de gente, mano E aí, cara? Agora vocês vão ver Seus merda Enquanto eles se matam lá, deixa eu fazer uma limpa Aqui também, né? Vende um desse Vende esse aqui Munição a gente vai guardar Bem, vamos tentar ajudar agora Pior que eu não tô vendo ninguém no mapa, mano Matei um Tem mais Tem um item aqui, ó Tô muito pesado Só bandido, hein, galera Nada de bom Só tinha dois mesmo? Três, ó O lá de trás alguém matou Ó, muito bom Top, hein, mano Caramba Mais um aqui Tinha muito bandido Maluco Aí, consegui Pelo menos até aqui eu consegui Que trabalho que deu Atravessar Tudo isso sem mapa, mano Missão aqui Pra entregar Do stash E vai E aqui E aqui tem um stash E aqui tem um stash Marcado que a gente pode pegar na próxima gameplay Ok Isso aqui eu posso vender pra ele? Vende, vende também Joguei a bisão fora Joguei a bisão fora porque Peso, né, galera Já tô ferrado Como que eu subo lá? É por aqui? Como que eu subo aí em cima? Nossa, que legal Aqui, ó Caramba É mais um andar pra cima, né Caraca Que legal aqui Olha Olha, mano Não tinha vindo aqui Que bem louco Ó Finalmente, parceiro Toma Que trabalho, cara Seis mil Stash coordenada Ok O seguinte Vamos lá no stash Pra gente encerrar o vídeo Com chave de ouro, tá? Aê Mais um stash Lá embaixo, ó Caramba Olha Mais um Mano Que sorte 35% Não vale a pena É Isso aí, mano Agora sim Finalizamos aí Esse mapa Esse mapa Esse mapa não, né Essa é a gameplay Galera, essa aqui Deu trampo, hein Caraca Bem, de qualquer forma Deixem um gostei Compartilhem Continuaremos Na próxima gameplay Muito obrigado E valeu Tchau 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 Tchau